Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao vídeo de Tibiar do mês, de outubro. Dessa vez, a Tibiar vai ser uma Tibiar temática. Por quê? Porque estamos entrando no Halloween, né? O mês do Halloween. Eu, que não sou uma pessoa que lê muitos livros de terror, de fato, contei uma Tibiar voltada mais para o suspense, para livros de fantasias mais sombrios. E vocês vão entender conforme eu for mostrando, tá? Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e olha aqui o box de descrição, que tem todos os links úteis, inclusive do meu projeto do Catarse, né? Que é um clube de assinatura. Enfim, vamos lá. Eu separei para ler esse mês Aprendiz do Vilão. Por quê? Porque tem vilão, né? É um vilão soft? É um vilão soft. Mas o mal está de volta e ocupado. Então, acho que tem a ver com Halloween. Por quê? Porque tem vilão, tem pessoas sendo acorrentadas e coisas acontecendo. Enfim, é a continuação, tá? Falam que é tão bom quanto o primeiro. Ele é maior, eu acho. E eu gosto muito do primeiro, foi um livro que eu favoritei. Eu adoro o Reinaldo, que é o sapinho. Vamos ver se eu consigo ler esse mês, tá? Não é garantia que eu vou ler, mas coloquei aqui. Próximo livro, eu separei esse aqui, que também ele é tipo Vibe Supernatural, que é uma das séries favoritas. Então, esse aqui é vencedor do Prêmio Nebula. É um livro fininho, curtinho, mesmo sabendo como tudo acaba. Sei que tem um pouquinho de romance e ele tem também coisas sobrenaturais acontecendo. Então, acho que vale a pena ser lida este mês. Separei e dei um thriller, né? A Noite em Que Ela Desapareceu, da Lisa Gell. Eu nunca li nada dela. Eu sei que tem outro livro que eu ainda não li, mas se eu gostar muito desse, eu vou atrás do outro. Diz assim, uma jovem desaparece sem deixar pistas. Um ano depois, quando tudo parecia perdido, segredos capazes de mudar tudo são revelados e nada é o que parece. Então, vai ter vários vlogs aí, vindo aí, temáticos, hein? Da Shari Lapenha. Eu tenho o último jantar, já li todos os outros livros dela, gosto de todos. Mas não amo assim, mas eu gosto. Nessa família, todos guardam segredos, principalmente os mortos. Uh, autora de O Casal Que Mora ao Lado. Então, separei esse aqui pra ler também. Uh, tem blurbs da Paula Hawkins e de umas outras pessoas. Enfim, então tem aqui. Uh, deixa eu deixar esses outros aqui por último. Separei também, aí de Fantasia e Império do Vampiro. Hahaha! Agora vocês vão estar aí rindo da minha cara, eu sei. Pois é, eu também estou rindo da minha cara. Mas separei ele, né? Porque tem vampiro, então acho que combina. Pelo menos eu tentar começar. Sendo que eu tenho começado outro calhamaço que chama de ferro, né? Enfim, coloquei aqui pra ver se eu consigo desenvolver alguma coisa esse mês dele, tá? Coloquei uma outra continuação, que é A Torre do Pântano dos Ossos. Esse aqui é um livro nacional, da Paola Siviero. Eu trouxe da Bienal. Eu não consegui encontrar ela lá pra autografar. Eu já li o primeiro livro e gostei, A Lenda da Caixa das Almas. Ele é mais jovem, tá? O livro de fantasia é mais jovem, mas é legalzinho. Eu acho que tem a ver também com essa temática, né? Uma torre no pântano que guarda segredos antigos e horrores impensáveis. Um futuro ameaçado por novos monstros e verdades esquecidas. Quatro amigos em missão para salvar o mundo e os próprios corações, tá? Esse aqui eu nem tirei do plástico. É, outro que eu também não tirei do plástico é O Livro de Azrael. É uma fantasia também sombria. O lançamento da Excelsior também é o Trouxe da Bienal. Os vilões mais perigosos, letais e sedutores que já conheceu. Então, eu acho que ele é meio romantasia, né? Tem a ver com vilões. É da série Deuses e Monstros. É o volume 1 da série. Há muitos séculos, desesperada para salvar a sua irmã, Diana faz um acordo com Kaden, um monstro muito pior do que qualquer pesadelo. Presa em servidão a ele, ela é forçada a caçar uma antiga relíquia mantida por seus inimigos mais perigosos. Um exército liderado por Sankiel, o destruidor de mundos. Após a Guerra dos Deuses, Sankiel se escondeu de tudo, negando a sua coroa e abandonando seu povo. Agora, um ataque contra aqueles que ele ama, o envia de volta ao reino para o qual ele nunca desejou retornar. E na mira de um inimigo que ele esperava esquecer. Com todos os mundos em jogo, Diana e Sankiel são forçados a deixar de lado a sua animosidade e a trabalhar juntos antes que tudo esteja perdido. Vamos ver, então. Pretendo ler esse. Aí, gente, eu fiz o sorteio do desafio do mês, né? Naquele potinho que vocês sabem que eu faço todo mês. E esse mês eu estava rezando para sair HQ. Porque agora eu tenho duas. Quando saiu, eu tive que pôr de volta porque eu não tinha nenhuma. E qual a minha surpresa que não saiu HQ? Pois é, saiu. O reler é um livro. Vocês acham que eu quero reler um livro, sendo que eu vou fazer um mês temático que tem várias outras leituras para eu ler? Não. Mas desafio é desafio. E é feito para isso. E eu não posso quebrar as minhas próprias regras. Escolhi um livro aqui para reler. É um livro pequenininho, tá? Evidências de uma traição. Eu já li ele em e-book. Mas eu ainda não li na versão física. Talvez eu queira marcar alguma coisa. Então, peguei ele aqui para eu poder ler esse mês, tá? Aí, tem mais alguns aqui. A leitura coletiva do meu clube, JustiClube, desse mês. Se quiser participar, já falei que o link está aqui, tá? Vai ser o que está lá fora da Darkside, desse selo Elas. Inclusive, estarei lendo todos os livros. Eu só li um. Que é Ela Não Pode Confiar. Esse aqui, ó. Adorei, tá? Gostei bastante dessa leitura. E quero ler todos os outros, tá? Eles me enviaram todos. E esse daqui vai ser a nossa leitura coletiva, então, tá? No mês de outubro. Tô louca para ler. Um thriller poderoso sobre amizade, segredos e mentiras que evocam as grandes fábulas. São cinco livros, se não me engano, essa coleção, gente. E cada um é um tipo de thriller diferente. Tem thriller com maternidade, com família. Tem thriller de amizade, que é esse aqui. Esse aqui é de marido e mulher, se não me engano. Pedra com a tesoura. Dez anos de casamento. Dez anos de segredos. E um aniversário que eles nunca mais esquecerão. Tô louca para ler também. Vou ler esse mês. Vou ler todos os da Dark, porque eu acho que super combina, né? Esse outro aqui, a anatomia de uma execução, também é bem assustador, digamos assim. Porque é um serial killer que tá no Corredor da Morte, parece. Uma reflexão sobre a estranha obsessão cultural por histórias de crimes reais. E uma sociedade que cultua e reproduz essa violência. Eu vi muita gente favoritando esse livro, então fiquei curiosa. E por último, Garotas na Escuridão. Que acho que é um thriller que fala do passado também. Baseado em fatos, conduzido pela voz envolvente de suas personagens. Um thriller atmosférico em que a vida de uma cidade será transformada para o bem e para o mal. Olha só, eu não tô lendo muito da sinopse. Só a chamadinha, porque eu gosto de ir bem às cegas assim e me surpreender, né? Então é essa a minha singela tibiar. Tenho outros livros ali que estou olhando pra ele, tenho outros livros. Mas estarei tentando intercalar entre esses, tá? Livros de romance, outros livros que eu estou pra receber. Como sempre vocês sabem que eu monto com a tibiar. Eu tento seguir ao máximo, mas vão chegando outros livros de prioridade. E aí eu vou trocando, né? E vou vendo. Mas tudo isso vocês ficam sabendo nos vlogs de leitura e semanais, tá bom? Então é isso. Um grande beijo. Até mais!